Clébio Borges, presidente da Academia Boa tarde a todos, meu nome é Clébio José Borges, sou presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores Nós acabamos de realizar há pouco tempo, há alguns meses atrás, nosso congresso brasileiro de poetas trovadores Aqui em Santa Valentina de Parque, foi um dos melhores realizados no Brasil todo Foi realizado aqui no resto da cidade E nós como acadêmicos, nós estamos aqui com o secretário-geral Roberto Pasco, com a doutora Magnória, com a Zenaide E com a Diomedes, que é a nossa acadêmica, também benemérita da nossa academia Nós somos acadêmicos representando várias academias de membros do Estado de Estudos do Santo Desde Maratais até Conceição da Barra, nós estamos aqui presentes, pastor Maratais, os padres, os padres do Senhor, com essa bela pesquisa que foi feita Isso é um trabalho fabuloso Nós precisamos preservar a nossa história efetivamente E quero parabenizar também o Arquivo Público O Arquivo Público pela colaboração que ele tem de ajudar ao pastor nessa pesquisa da evaporação desse livro É de fundamental importância Como representante também do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Santo Eu estou aqui também parabenizando o Senhor E parabenizando a todas essas famílias pioneiras Que conseguiram desbravar essa região Fazendo com que essa cidade seja a luta das mais prósperas Não só do Estado do Instituto Santo, mas do Brasil Parabeniz a todos vocês Que tem a honra e a glória de alguém Que faz esse trabalho maravilhoso De pesquisar, ir a fundo, olhar documentos, analisar e publicar Essa obra maravilhosa que nós vamos ter acesso hoje Parabeniz a todos vocês Parabeniz a todos vocês Parabeniz a todos vocês Ao pastor Ao pastor Ouvins A enquanto Veio E a iniciativa Para curar o somente Foi quando ele Uma filha do primeiro pastor De Santa Maria do Rio Mandou uma mensagem Uma carta E dizendo o quanto o rei era uma pessoa de bem, uma pessoa, amigo das crianças, quando o pai mandava ele para comprar rosca ou pão, na venda do vestido do grupo, eram aquelas crianças que estavam passadas na mesma quantidade que vinha, e ele teve, não sei por que, mandou para vinha essa cópia, e a outra foi a alteração de Dom de Roque, do Federico, que foi o pastor, realmente deixou uma mensagem lá, e esse grupo é o fundador de Santana Índia de Vargas, e aí vem, poxa, vamos fazer uma história, e essa história aconteceu, graças a Deus. É isso aí, pessoal, estamos aqui na solididade, com a lenidade aqui do público, e lançamento que Deus que passou a ver. Dizendo a vida, né? Aqueles que têm a ideia de botar um papel e um grande exigirador. A vida não precisa disso. A gente tem ideia que a gente precisa mudar para fazer acontecer, não é? Precisamos um pouco, como o próprio Leandro, eu não fui sozinha, com oito, várias pessoas que vieram, várias mãos que vão ser desenvolvidas. Mas, eu, de uma geração não tão distante, talvez, não, do coração, porque o ano morto, por aqueles que vieram, eu me ensinava de casa. Quantas vezes eu vi com a minha mãe, que seria velha, e aí ela falava, essa daqui, como eu tenho 16 anos, essa daqui, o Mãe da Quintura, vai pra mim. Esse é o tempo que tem que concluir, o que tem que ser desequivado, o que tem que ser formado. Aí eu vou contar pra vocês, será que as próximas gerações vão saber dessas histórias? Será que essas histórias vão ficar caminhadas? Nós temos, hoje, no lançamento desse livro, uma comunidade tão grande, tão bonita, que próximas gerações, que outras pessoas que vieram na Bárbara de Santa Maria, que vão saber dessa existência, que vão saber dessa história toda, e achar que tudo isso aqui foi fácil, foi bonito, não foi uma homenagem, que foi a puras penas que foi criada, mas que é da glória de estarmos aqui hoje, morando nisso, sabendo desse início próximo, do que se tornou, desses descendentes, que hoje temos aqui, com orgulho de estarmos no meio do livro, que criou-se a raiz, que propôs, que propôs para a persistência, temos outra escritora aqui junto, lá no livro de Porto, que é tão grande descendente aqui, que também colocou sua história, a história de um líder, uma criação maravilhosa de um psicólogo, que ele deve ler também. Gente, isso é um dos maravilhosos, que deve zoar para as próximas gerações, com muito orgulho, então, eu acho que, quando caram palavras, no caminho, gestos, não dá nada, a gratidão que nós temos, que a família, todos os descendentes, tem pelo trabalho e a presidência. Nós, de coração, só temos a agradecer. De nada a ver. E para você, para a equipe, que ajudou, também, uma pessoa sozinha, né, e falar para você, que nós desejamos que áreas, outras, caminhas, áreas, outros municípios, consigam fazer isso, porque um povo, sem história, é uma condição, você não sabe o ponto que surgiu, você não sabe o que nós pensamos, você não sabe o passado, você não tem o que nós tínhamos. Então, hoje nós temos aí, com a gente ler esse livro, uma grande parte da história, registrado, o leão, como, me lembro que hoje vai ser doado, uma parte do papai, né, quem não tem ainda, talvez, já peguei a ordem, hoje vai ser doado papai, leiam, levem das próximas gerações, vamos levar a frente, a história, vamos plantar o nosso coração, do que nós, sim, nós temos muito, a nos orgulhar, de quem vê o batalhão forte, e quem continua, batalhando o nosso desíduo. Mais uma vez, obrigada, que Deus abençoe, ricamente, sua vida, e ser vivo também, que seja espalhado por todo o Brasil, já sabemos que isso no sul, já está interessado por mim, e tendência que a gente estiver, a gente no sul também, já interessado em saber que isso é só. Obrigada, parabéns. Então, nossa, esse é nosso, nesse momento, não sei se vocês estão vendo, que é só em Ceará, tem um jovem, que era para ajudar, na América do Petrópolis, é muito bom, porque o meu pai, é uma conversão, está acelerado do mundo, é perguntado, lá, por vencer, lá, o Pedro, a noite ficou muito triste, enquanto ele voltou, ele virou a gargadinha, tapada, dentro de uma bacia, dentro de uma, com, aquecido com a palina, ele estava lá de noite, vigiando, ele estava, ele estava vendo por nós, então, essa aula é grande, era, e tantas outras, que você estava ajudando, então, você voltou lá, com 16, 17 anos, todo mundo, quando era um beca, era doido, era doido, doido, era doido, era doido, eu queria lembrar o seguinte, a importância que a própria igreja luterana, teve, nos registros, de muitos fatos históricos, que você, a história da energia, até que, a sua mãe, dona Gerda, transcreveu, aqui, o nosso, que, saia, ter louro de igreja, na casa do pastor, se a igreja aceitasse, mas, só para a igreja, não queria, eu, eu, muito, eu, convencer, ter uma centena, convencer, o pessoal, a peito do músculo, e aí, a gente vai, ele vai, que está ali, a gente, ele diz, que todas as casas, o músculo, junto do seu grupo, doava, luz, para a luz, está bem? Então, vamos, a gente, 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 até o centro humanitário, a gente, Ele também é um momento de conversar e ter continuado. E declaramos cantando ouve a nossa oração e atende a nossa solidariedade. Vocês puxam o Senhor. Por eles. Por impotente Deus, Pai de misericórdia, oramos por todas as pessoas dispersas no mundo inteiro, por todos aqueles e todas aquelas que são obrigados a deixar a sua pátria e terra natal imigrando para longe da sua pátria. Por todos os imigrantes e imigrantes. Cantemos. Obre o nosso coração e atende a nossa solidariedade. Obre o nosso coração e atende a nossa solidariedade. Abençoa a Senhor todos os descendentes de todos os que um dia deixaram a sua terra natal e vieram para esta terra em busca do mal de cada dia. Cantemos. Obre o nosso coração e atende a nossa solidariedade. Obre o nosso coração e atende a nossa solidariedade. da que possamos reconhecer o esforço e as lutas dos nossos antepassados que com muita fé e trabalho destravaram esta terra e as tiveram produzir para o nosso bem. Cantemos. Abençoa Abençoa Obrigado pela tua graciosa presença na vida de todos que um dia embarcaram no mundo a terra prometida. Eles foram recebores suas lutas e sacrifícios valeram a pena. Hoje agradecidos por esta terra produzem abundância o pão nosso e cada dia. Tudo colocamos na oração que quiseram ao partir e chegar. Pai nosso e jamais no céu santificado seja o nosso bem ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos perdedores. E não nos deixe de cair de tentação mas liga-nos no mal pois teu o poder e a glória para sempre. Amém.